Liquida tudo, Martê, e vale tudo! Preço baixo e até 12 vezes sem entrada. Oportunidade pro pessoal deixar a casa bonita, não é? Venha até aqui, venha decorar a sua casa. Olha, tem papel de parede, gente, deixa qualquer casa maravilhosa. É nacional ou importado? Nacional e importado, R$ 4,99, um metro quadrado colocado. Ou então, em zero, mais 12 parcelas de R$ 59,00 um metro quadrado. É muito pouquinho! O senhor não pode perder essa oportunidade. De jeito nenhum! Agora, olha, a gente cortina, ele tem aqui de vários modelos diferentes. A partir de R$ 76,20 um metro quadrado? Um metro, é... É isso mesmo? Ou então dá pra pagar em 12? Ou em 12 vezes de R$ 8,99 um metro quadrado. Imagina, gente, R$ 12,100, entradas de R$ 8,99 um metro quadrado colocado. Puxa daí que eu puxo de lá. Olha que tamanhão de loja! Que beleza! Aqui você vai encontrar variedade em tapete, em carpete, carpete de madeira, cido vinílico, não falta nada. Agora, essa promoção de tapete aqui, tá boa essa promoção mesmo? Muito boa! Muito boa! Vou mostrar pra você. Esse aqui é um tapete bom, bonito e barato. Ele é o tapete Sabacol, coleção oriental. São vários padrões diferentes, vários desenhos de cores, a partir de R$ 18,57 um metro quadrado à vista, ou 0 mais 12 de R$ 12,49 sem entrada. Faz o seguinte, de R$ 2,49, né? R$ 2,49. Não existe preço melhor no mercado. É a rede Marchete esperando com o preço de arrebentar. Domingão abre em vários endereços. Do Arte Interosático, Brooklyn, Tatuapé, Interlora de Canduba. E o telefone é 6942-0011. Ligue. Aproveite. E o telefone é 704. E o telefone é 704. E o telefone é 704. O que é isso?